A Arábia Saudita é um lugar fascinante que parece combinar dois mundos diferentes em um só. De um lado, você tem vastos desertos que se estendem até onde a vista alcança, enquanto do outro, arranha-céus modernos se erguem majestosamente. Mas não se engane não, esse vídeo é daqueles onde a gente dá graças a Deus em ter nascido no mostil. Ops! Brasil. Na verdade, há uma série de coisas estranhas e surpreendentes que acontecem por lá. Prepare-se para descobrir que na Arábia Saudita, até os camelos têm mais direitos que as mulheres. Ficou curioso? Então bora lá! Na Arábia Saudita, pode ser difícil conseguir contraceptivos, especialmente se você não é casado. Para quem não sabe, contracepção significa métodos para prevenir a gravidez. Isso acontece porque o país tem regras sociais muito rígidas que proíbem qualquer intimidade entre homens e mulheres que não sejam casados. Para comprar contraceptivos, muitas vezes é preciso provar que é casado e, às vezes, até mesmo fornecer uma prova por escrito. Essas regras mostram como as leis do país são muito firmes quando se trata de moralidade e comportamento social. No ano passado, na Arábia Saudita, houve um grande rebuliço sobre uma imagem que circulou online. A foto mostrava homens e mulheres em um ambiente que parecia um cassino, algo inédito na região devido à estrita observância da leixaria que proíbe jogos de azar e álcool. A parte mais chocante para muitos foi a presença de carne de porco, já que consumir carne suína é estritamente proibido no Islã. A ausência de álcool também chamou a atenção, já que a bebida é banida no país. Em resposta à repercussão internacional, as autoridades sauditas emitiram uma declaração explicando que o evento não era um cassino, mas sim um torneio de um jogo de cartas chamado Balut. Eles enfatizaram que o balu não é considerado jogo de azar, especialmente na Arábia Saudita e nos Estados Unidos da Península Arábica. Além disso, anunciaram que planejavam realizar um torneio anual desse jogo. A notícia gerou diferentes opiniões e discussões sobre a cultura e as leis da Arábia Saudita. O cara não pode nem jogar baralho. Imagina assistir uns X-vídeos, né meu amigo? Você está vendo esses vídeos? Olha o X-vídeo! Olha o Mamba! Na Arábia Saudita, durante os casamentos, homens e mulheres são separados em áreas diferentes, uma tradição que também é seguida nos locais de casamento. Isso significa que os noivos têm seus próprios espaços durante a festa, evitando contato com todos os convidados ao mesmo tempo. O lugar onde a noiva fica é lindamente decorado, como um cenário de conto de fadas, com muitas velas e decorações encantadoras. Ela geralmente usa vestidos elegantes e pode trocar de roupa várias vezes. Enquanto isso, o noivo e seus amigos se divertem em outra área, com o noivo vestindo trajes elegantes, como mantos brancos elegantes. O ponto alto do casamento é quando os noivos trocam anéis. Essas tradições únicas tornam os casamentos na Arábia Saudita especiais e inesquecíveis. As mulheres na Arábia Saudita enfrentam desafios significativos no trabalho e na liberdade pessoal. Apenas cerca de 5% da força de trabalho do país é composta por mulheres, muitas das quais trabalham em ambientes separados dos homens. Embora haja alguns esforços para criar mais oportunidades de emprego para mulheres, eles muitas vezes encontram resistência, incluindo da polícia religiosa e de homens. Além disso, as mulheres enfrentam restrições importantes em relação à mobilidade e interação social. Anteriormente, dirigir era proibido para elas. E mesmo com mudanças nessa política, ainda há limitações e controvérsias devido a crenças religiosas. Elas geralmente precisam de acompanhantes masculinos ao saírem público e não podem entrar em locais como cafés, restaurantes ou lojas sem eles. Essas restrições são impostas para garantir a conformidade com a leixaria e são consideradas parte da vida cotidiana das mulheres na Arábia Saudita. Elas enfrentam um controle rigoroso em todos os aspectos de suas vidas, o que limita sua liberdade e autonomia. Essas restrições sociais e legais tornam a vida das mulheres na Arábia Saudita desafiadora e restritiva em muitos aspectos. É, meu amigo, você tem que seguir as leis. Do contrário, você pode perder a cabeça, literalmente. Só não vou explicar sobre esse assunto aqui para o vídeo não ser desmonetizado. Os emojis são amplamente usados nas redes sociais para expressar emoções e se divertir. No entanto, há controvérsia sobre seu uso, especialmente em relação às mulheres. Alguns interpretam que o uso de emojis emocionais ao se comunicar com homens que não são parentes próximos pode ser considerado inapropriado para mulheres não casadas. Esses emojis são considerados aceitáveis apenas ao se comunicar com maridos ou parentes próximos. Além disso, alguns veem os emojis como símbolos satânicos, levando a restrições nas redes sociais. Como resultado, algumas expressões são censuradas ou não usadas, devido a padrões culturais, religiosos e políticos específicos. Embora os emojis sejam uma forma de expressão emocional, seu uso na Arábia Saudita é influenciado por esses fatores. Há restrições sobre os nomes que os cidadãos podem dar aos seus filhos. O Ministério do Interior mantém uma lista de cerca de 50 nomes proibidos, argumentando que não são compatíveis com a Sharia, lei islâmica e a cultura do país. Esses nomes incluem tanto ocidentais, como Sandy e Melanie, quanto títulos reais, como Príncipe e Rainha. Além disso, alguns nomes comuns no Oriente Médio também estão na lista de proibidos, devido à interpretação do islã. Por exemplo, nomes como Abdul Nabi, servo do profeta, e Abdul Hussein, servo de Hussein, podem causar confusão, pois contém referências a figuras religiosas importantes, como profetas e anjos. Nomes de figuras políticas também são vetados, como Abdul Nasser, referindo-se ao segundo presidente do Egito, e Benjamin, nome do primeiro-ministro israelense Netanyahu. Essas restrições são implementadas para garantir que os nomes escolhidos estejam em conformidade com as normas culturais, religiosas e políticas do país. Me diz aí, você acha que seu nome seria bem recebido por lá? Em 2014, o Reino da Arábia Saudita implementou uma proibição de bufês em restaurantes. Essa proibição foi justificada com base na visão de que o conceito de bufê vai contra a lei islâmica, especialmente a sharia, pois permite que as pessoas comam quantidades ilimitadas de comida por um preço fixo. A incerteza sobre a quantidade e qualidade da comida servida em bufês foi considerada inconsistente com as regras comerciais islâmicas. A fatua, decreto religioso que impôs essa proibição, provocou reações tanto a nível nacional quanto nas redes sociais. O clero argumentou que a decisão foi tomada com base nos preceitos islâmicos e na lógica por trás deles. A proibição dos bufês em restaurantes foi vista como uma medida para garantir que as práticas comerciais estivessem em conformidade com as leis e valores islâmicos. A abordagem em relação à música é problemática e altamente regulamentada. Embora a indústria musical possa existir, é predominantemente subterrânea e restrita a locais específicos, como grandes centros comerciais. Nas escolas, a música não é parte do currículo regular e aulas instrumentais são realizadas apenas em ambientes privados. Essa restrição é justificada com base na interpretação da lei islâmica, a sharia, e o Ministério da Educação mantém controle estrito sobre atividades musicais nas escolas. Em 2010, uma circular foi emitida proibindo música e dança nas cerimônias de formatura, estabelecendo regras rígidas para esses eventos. Essas proibições refletem as normas culturais e religiosas da Arábia Saudita, que buscam manter a ordem social e preservar os valores tradicionais. Embora haja alguma atividade musical na sociedade, ela é amplamente controlada e limitada para garantir conformidade com as leis e diretrizes estabelecidas. Mas e aí, você já agradeceu a Deus por ter nascido no Brasil? Se sim, deixe sua opinião. Obrigado a você por chegar até aqui. Agora confere o vídeo que está aparecendo na tela. Valeu, galera, e até mais! Tchau!